Farms simples, elas te ajudam a ter vários itens de uma forma muito mais fácil e rápida no Minecraft. E é por isso que hoje eu vou te mostrar 5 farms simples e essenciais pra você fazer aí no seu Minecraft Bedrock, ou seja, Xbox, PS4, Android, iOS, Windows 10 e Nintendo Switch. Bora lá? E a primeira farm que eu vou te ensinar hoje é uma farm muito simples de troca com piglins, que funciona muito bem aqui no Minecraft Bedrock. Inclusive ela é um pouco bugada, então gera muitos itens por hora e vai utilizar esses itens aqui. Aqui ó, o bloco de ouro ele pode ser substituído pela pedra negra dourada e vice-versa, ok? Então ou você vai precisar de um bloco de ouro ou de uma pedra negra dourada. E pra fazer essa farm é bem fácil. Primeiro a gente vai colocar o pistão aderente mirado para o lado de lá e vamos colocar aqui ó, vamos contar um bloco e no outro vamos colocar o bloco de ouro ou a pedra negra de ouro, né? Bom, em cima desse bloco de ouro a gente vai colocar um vidro, vamos colocar um bloco de apoio qualquer aqui, vamos puxar um bloco pra cá e um bloco para cá. Aqui embaixo nós vamos colocar também, tá? E esse bloco aqui do meio é só um bloco de apoio. Então a gente vai colocar um outro bloco de apoio aqui e outro bloco acima e podemos retirar aqueles dois ali e uma laje aqui embaixo. Agora vamos fazer a redstone, vamos vir aqui atrás, colocar a tocha, puxar redstone, redstone, redstone e colocar outra tocha de redstone exatamente aqui. Tá? Pra desligar essa farm é só quebrar essa tocha e colocar ela aqui. Maravilha! Agora você vai atrair os porcolhinhos. Existem várias formas de você fazer isso. ou você pode atrair eles com ouro, jogando ouro, ou tirar qualquer item de ouro aqui do seu slot e ir atraindo eles até eles caírem aqui dentro. Você vai ter que jogar aí mais ou menos uns 10 porcolhinhos adultos, tá? Aqui dentro. Beleza? Agora você pode colocar um bloco de vidro aqui. E é o seguinte, ó. Nós vamos pegar essa tocha, colocar essa tocha aqui e vai ficar puxando e empurrando. Nós vamos pegar aqui a nossa barra de ouro, podemos pegar mais ouro aí. Aí se você quiser fazer uma farm de ouro, vai aparecer uma aqui agora. E aí, ó, você vai vir aqui e vai jogar aqui, ó, a barra de ouro para eles. E eles vão jogar lá um tanto de itens pra vocês, ó. E aí você pode colocar nesse baú ali. Olha a quantidade de itens aqui que a gente obteve só de jogar um pouquinho de ouro para eles. É claro que isso aqui estava aqui dentro, mas olha a quantidade de itens. É insano isso aqui. E ainda sobrou ouro. Vamos jogar mais aqui. Nossa Senhora! Mas antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite pra você que está aí me assistindo. Meu nome é Jill Crazy, seja muito bem-vindo ou bem-vinda nesse canal. E eu faço vídeo de Minecraft Bedrock Edition. Que é essa versão de Xbox, de PS4, de Nintendo Swift, de Android, iOS e Windows 10. E eu faço vídeo de novidades, de curiosidades. Cara, tem muita coisa. De construção, de tutorial de Redstone, de série Survival. Então chega aí e vem fazer parte dessa comunidade com a gente. Se inscreve nesse canal. Dá um like nesse vídeo pra ajudar. Porque ajuda bastante ele a chegar em várias outras pessoas. Beleza? Agora sim, vamos que vamos. E agora eu vou te ensinar a fazer uma farm de Ender, porque além de dar bastante XP, eles dão as pérolas do fim pra você ficar teletransportando pra todos os lugares. E também pode fazer aquele teleporte automático que eu ensinei pra vocês vai aparecer aí agora. Pra fazer isso, você só vai precisar desses itens aqui. Lembrando que o concreto, né, é um bloco de construção qualquer que você pode usar. Assim como a parede, pode ser qualquer tipo de parede. E a laje de pedra lisa também. Bem, eu coloquei aqui a escada de mão, mas no caso você pode usar água para fazer o seu elevador. Então beleza. Você vai vir aqui e vai escolher o lugar exato onde você quer fazer essa farm. E aí, ó, você vai fazer um quadrado de 3 por 3, ok? E aqui, ó, você vai cavar 43 blocos. Porque 43, porque quando ele chegar lá embaixo, ele já vai tomar um dano e já vai morrer. Aqui, ó, eu tô na camada 64, menos 43 dá 21. Então agora eu vou cavar até a camada 21. Chegando aqui embaixo, na camada 21, a gente pode retirar aqui, ó, um bloco. Vamos para a camada 20 e agora vamos preencher aqui completamente com um funil e vamos mirar todos os funils para esse aqui do canto, ok? Então vamos colocar aqui, ó, esse aqui em cima não. E agora esses funils para cá. Maravilha! Agora a gente pode abrir aqui um pouco. E aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, esse lado aqui onde tá o funil, a gente pode pegar aqui o baú e já colocar, ok? Vamos colocar aqui, ó, laje de pedra lisa aqui em cima. Que aí, ó, não vai correr risco dele vir te atacar aqui. Vai ser de boa de matar e qualquer item que cair ali vai vir para esse baú. E agora, ó, já tá pronto o nosso elevador aqui. Você pode fazer um elevador do jeito que você quiser. Beleza! Aqui em cima é um pouco diferente. Em cada lado a gente vai colocar aqui, ó, os alçapões. E aqui, ó, na lateral a gente vai colocar um alçapão só, ok? Nós vamos colocar um bloco de apoio. Vamos contar um, dois. E no terceiro bloco a gente vai colocar a nossa parede. Exatamente assim, ok? Podemos retirar. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar um bloco em cima, um, dois. E nós vamos fazer aqui uma pequena plataforma, bem rapidinho, o print e spawnar o Endermite. Beleza! Fizemos a plataforma. Vamos passar aqui o trilho elétrico aqui dentro. Você pode fazer a plataforma de dois ou de três. Não importa. E aqui embaixo, ó, você vai colocar uma tocha de redstone pra ativar os nossos trilhos, ok? Agora a gente vai pegar a pélula do End, que já tá aqui, e vai ficar jogando até spawnar um Endermite. Se acabar as suas pérolas, é só matar alguns Endermites ali e continuar esse processo. Maravilha! Depois que a gente conseguiu o Endermite, você vai pegar aí a sua etiqueta e vai renomear ele pra ele não sumir. Agora vamos pegar aqui o carrinho de mina e vamos colocar ele dentro do carrinho de mina, ok? Beleza! Agora vamos vir aqui e retirar aquela tocha de redstone e vamos empurrar ele exatamente em cima desse bloco aqui, ó, dessa parede de pedregura ali. Então, pera aí, vamos empurrar aqui lentamente. Ele não vai conseguir te bater quando ele estiver aqui dentro do carrinho. Depois que você empurrar, você vai fazer o seguinte, você pode retirar toda essa proteção que a gente fez. Vamos ver se a parte tá funcionando. Olha lá, ó, já caiu lá embaixo, ó. E ele não tá morrendo. E aqui, ó, ele vai morrer com um Hit. E aqui, daqui a pouco vai cair as... Olha só, ó, um Hit aqui. E aí, ó, as pérolas já estão caindo ali. Então tá quase pronto. Agora é só a gente vir aqui em cima e quebrar esse bloco de carne. Maravilha! Os Enderms vão vir tentar atacar ele. E aí, ó, você pode ir lá, ler embaixo. Vamos subir aqui. E ficar lá esperando os Enderms cair pra você matar eles, ok? Lembrando que você não pode colocar no Pacífico, senão, logicamente, você vai matar o seu Endermite. Então aqui, ó, só dá um Hitzinho. E tá tudo caindo perfeitamente aqui no seu baú. A próxima farm vai te dar comida infinita, principalmente pra quando você joga com seus amigos ou no começo de jogo. E ela é muito simples. E é uma farm de galinha que você vai precisar desses itens aqui. Lembrando que o concreto laranja, a laje de quartzo e o vidro são blocos de construção que você pode escolher o que vocês quiserem. Eu só não recomendo madeira porque em contato com a lava a gente sabe que pega fogo. Então, beleza. Você vai colocar um baú na frente. Atrás dele, você vai colocar um funil mirado nele, ok? Aqui é onde as galinhas vão morrer. A gente pode colocar uma laje em cima e vamos subir aqui, ó. Uma proteção pras galinhas não fugirem, ok? Bom, agora aqui atrás a gente vai colocar um bloco. Na frente a gente vai colocar esse ejetor mirado aqui nessa laje. E na frente a gente pode colocar vidro, tá? Aqui tem que ser vidro porque senão você não vai conseguir abrir o seu baú ou senão você vai precisar de um funil extra pra poder puxar. Agora aqui em cima a gente vai colocar funil. E aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui você pode fechar o bloco de vidro. Vai subir mais um bloco. E aqui a gente pode fazer, ó, essa, um lugar fechado aqui que é onde a gente vai jogar as galinhas, ok? Então você pode colocar cerca de 10 a 16 galinhas aqui que já é o suficiente. E aqui em cima a gente já pode fechar. Maravilha, ó. Assim que a galinha botar o ovo vai vir pra esse ejetor de cá. E agora a gente tem que fazer o seguinte, ó. Aqui dentro a gente pode retirar esse bloco de vidro aqui rapidamente. Vamos colocar lava. E aqui a gente pode colocar o bloco de vidro novamente, ok? Então aqui pode ficar tranquilo que quando o franguinho estiver aqui ele não vai pegar fogo. Só quando ele crescer. E aí automaticamente vai vir pra esse baú. E agora a gente vai fazer o sistema que vai jogar o ovo assim que ele passar por esse ejetor aqui, ó. Para a galinha, o pintinho nascer, ok? Você vai colocar um bloco aqui. Vai subir um assim. Vai colocar o outro assim. Vamos subir. Colocar um bloco aqui. Outro aqui. E outro aqui. Ok? Bom, vai ficar com esse formato aqui, ó. É simples. Mirado nesse ejetor aqui você vai colocar um comparador em cima desse bloco aqui. Agora a gente vai colocar uma redstone. aqui a gente vai colocar, ó. Um repetidor. Redstone. Redstone. Ok? Agora só pra gente ver se tá tudo funcionando certinho vamos pegar esse ovo. Vamos colocar aqui nesse funil, ó. E olha lá, ó. Assim que cai o ovo o sistema de redstone vai ativar e vai jogar o pintinho ali. E aí, assim que esse pintinho crescer ele vai queimar e vai cair aqui no nosso baú pra gente poder colher tanto as penas quanto também a carne de frango cozida. Mas se você prefere outras fontes de proteína eu vou te ensinar a fazer uma farm de vaca aqui muito fácil e rápida também que vai utilizar apenas esses itens. O botão realmente precisa ser o de pedra, tá? O vidro ele não precisa ser o vidro só precisa de ter um vidro mesmo mas é item de decoração e o concreto é um bloco de construção assim como nos outros tutoriais que eu fiz, tá? Lembrando que a desvantagem dessa farm é que a de frango é 100% automática e essa aqui não que você tem que alimentar as vacas, beleza? Então vamos lá você vai quebrar um buraco assim vai colocar o baú aqui dentro e aqui atrás você vai colocar o funil mirado, tá? Tenha certeza que esse funil está mirado nesse baú aqui pra ter certeza é só jogar um item nele e o item tem que aparecer aqui dentro do baú beleza? agora você vai fazer o seguinte você vai pegar aqui o alçapão e vai colocar em cima desse funil nós vamos colocar aqui mirado um ejetor vamos colocar um bloco e outro ejetor assim ok? aqui atrás a gente pode subir aqui a gente pode colocar um bloco e aqui na frente a gente vai colocar dois blocos de vidro e aí você vai conseguir abrir o seu baú com o bloco de vidro certo? agora em cima desse ejetor de carne vai subir um, dois podemos quebrar vamos entrar aqui e colocar um observador mirado para cima tá? essa carinha ela tem que estar para cima senão vai funcionar aqui em cima dele a gente vai colocar o botão a gente pode fechar aqui ó é assim e aqui em cima a gente vai colocar o botão convencional esse botão aqui pode ficar aqui desse lado também se você preferir ok? maravilha! agora aqui dentro a gente vai colocar desse lado de cá a lava e lá embaixo o balde de água e aqui eu vou puxar mais um bloco de proteção agora a gente vai atrair as vacas para atrair as vacas a gente vai necessitar de trigo e você pode colocar aqui quantas vacas você quiser 10, 15, 20, 30 é bom colocar número par né? então eu vou jogar as vacas aqui dentro maravilha! e agora é o seguinte assim que eu ativar isso aqui vai acender ele vai ligar as vacas vão começar a pular e aí ó vou pegar aqui o trigo e vou duplicar elas aqui elas vão começar a fazer vários filhotes olha lá vão ficar até pulando e para usar o seguinte se você quiser você pode até colocar alguma escadinha aqui assim ok? você vai fazer o seguinte vai vir aqui vai apertar esse botão e vai ativar a água elas vão começar a pular aqui dentro toma cuidado para não cair porque senão vai ser uma confusão depois você vai pegar o trigo e vai ficar aplicando a elas e vai ficar dropando os bichos lá embaixo eles vão ficar spawnando ali ó aqui embaixo a gente já tem vários minis aqui agora quando você vê que você não está conseguindo mais duplicar nenhuma vaca você vai apertar esse botão vai desativar a água e vai vir aqui e apertar esse botão de cá ok? bom isso vai matar as vacas adultas isso aqui estava dos últimos testes que eu tinha feito e aí ó vai cair aqui perfeitamente o bife e não vai não vai impactar nem nada nas vaquinhas que você tiver aqui dentro ok? então essas vacas vão crescer de novo e assim você vai realizar o processo até o final dos tempos e por último se você precisa de um jeito de fazer pó de concreto muito fácil e rápido essa máquina aqui vai te ajudar muito mas lembre-se que trata-se de um bug que pode parar de funcionar mas nós vamos aproveitar até quando funcionar beleza? claro que a picareta de netherite você pode trocar por qualquer outro tipo de picareta ok? e o pó de concreto laranja vai ser a cor que você quiser aí farmar maravilha nós vamos fazer o seguinte a gente vai quebrar um bloco vamos colocar aqui a nossa nossa areia aqui na frente a gente vai colocar uma pode ser um bloco de construção não precisa ser um vidro vamos subir um vidro assim ok? vamos pegar aqui ó o botão e vamos colocar água aqui dentro caso você não saiba como fazer uma fonte de água infinita veja o vídeo passado e também você pode fazer esse esquema aqui ó vai colocar em cada uma das diagonais e pronto ok? beleza agora aqui você já tem um micro elevador e você vai fazer o seguinte você pode colocar um bloco de apoio aqui um pistão aqui e outro pistão aqui em cima maravilha e a gente pode retirar aqui em cima a gente vai colocar uma alavanca e aqui embaixo a gente vai colocar um botão pode ser qualquer tipo de botão não precisa ser o de battle ok? bom agora aqui desse lado a gente vai colocar o portão desse jeito assim e vamos abrir ele ok? ah aqui uma coisa que eu esqueci é de um bloco pode ser um bloco de construção qualquer aí vou pegar aqui o nosso concreto laranja que é da cor do canal e desse lado de cá a gente vai colocar um bloco de apoio aqui um ejetor mirado para cá peraí beleza um bloco temporário vamos colocar vidro vidro e vidro aqui e vamos retirar exatamente assim esse bloco beleza? maravilha agora aqui a gente vai colocar um bloco aqui um bloco aqui pode ser de vidro pode ser qualquer bloco de construção que você tiver e vamos puxar até aqui ok? vamos pegar a nossa redstone isso aqui é bem rápida vamos colocar uma tocha aqui e vamos passar essa redstone até chegar aqui ok? tá quase pronto agora é só você vir aqui em cima você vai contar um dois no terceiro você vai puxar um para o lado exatamente assim e a sua farm está pronta pode até puxar um aqui para baixo que vai funcionar da mesma forma ok? bom para usar é o seguinte vamos retirar todos os cílios aqui da mão vamos pegar o pó de concreto e também aqui a picareta de nederito e agora vamos colocar aqui no survival e nós vamos fazer o seguinte a gente vai vir aqui mirar nesse bloco aqui de cima ó vai cair aqui o pó de concreto desculpa e eu recomendo que você faça isso só com um pack por vez tá para não dar nenhum bug ok? bom vou fazer aqui com 20 isso 20 posse de concretos maravilha e agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai ativar essa alavanca aqui beleza vai ficar exatamente assim ó muito bugado né e vamos apertar esse botão de cá quando a gente apertar esse botão eu esqueci de uma coisa importante que é o balde de água então peraí vamos apertar esse botão de cá maravilha e agora a gente vai fazer o seguinte a gente já pode quebrar ó aqui ó a gente pode quebrar todos os nossos concretos ó e vai tá funcionando aí maravilhosamente alguns pós vão cair ali atrás e é claro pra desativar é só apertar aqui novamente abrir aqui e você pode colocar mais pós aqui no partir agora a gente conseguiu pegar aqui os 20 mais um que tava no meu inventado então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado dessas 5 farms simples e essenciais para fazer aí no seu mundo do Minecraft bedrock lembrando que esse é o segundo episódio então deixa aqui nos comentários quais outras farms simples você quer saber pra fazer aí no seu mundo um grande abraço pra vocês te vejo amanhã às 11 horas com o próximo vídeo aqui no canal e fui aberto para um sistema de separação múltiples de um problema dele ele não funciona ele funciona mas não também aqui nós temos todos os híbridos que a gente quer separar agora já tem o sistema que vai Descubriar os vídeos perfeitamente Vai começar a chegar exatamente